Oi para todo mundo que está nos acompanhando. E a semana terminou no Rio Grande do Sul com uma boa notícia. Confirmação pelo governador Eduardo Leite de que pelo terceiro mês consecutivo os salários dos trabalhadores e servidores do governo do estado serão pagos em dia. Isso já aconteceu em novembro e dezembro e agora vai se repetir no mês de janeiro. Segundo o governador Eduardo Leite foi essencial para possibilitar essa iniciativa as reformas aprovadas pela Assembleia como a reforma da Previdência e a reforma administrativa e também não se pode esquecer do projeto mais recente de alguns pontos da reforma tributária que incluiu a manutenção da majoração das alíquotas do ICMS. Tradicionalmente o mês de dezembro e até ali abril do próximo ano é um mês de reforço em caixa do governo do estado em função do pagamento do IPVA. Então é um cenário que deve continuar se repetindo do pagamento em dia até abril apesar de toda a cautela do governador e da equipe econômica sustentando que a pandemia ainda deixa um cenário muito incerto. De qualquer forma, com a aprovação especialmente das alíquotas do ICMS a cobrança política sobre o governador Eduardo Leite e o Palácio Pratini para a manutenção desses pagamentos em dia vai crescer e ficar bem mais incisiva a partir de agora. Obrigado.